Pensei que tem um milhão de caras te querendo Mas essa loteria quem ganhou fui eu Tipo cena, cena, de novela Chego perto, mas já era Quando ela me tocou meu corpo arrepiou Pesado mesmo foi quando ela me beijou Beijinho, gostoso, ela me beijou Encaixa o 7, 1, meu beijinho, gostoso, ela me beijou Aí o moleque enlouqueceu Beijinho, gostoso, ela me beijou Encaixa o 7, 1, meu beijinho